O que você está esperando? Se inscreva no canal e fique por dentro das nossas aventuras épicas dos jogos de RPG. Para receber as notificações do YouTube por e-mail ou celular, clique no ícone e marque a opção enviar notificações. Escolha qual o melhor método de notificação em gerenciar configurações e selecione a opção que melhor lhe agradar. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal das aventuras épicas dos jogos de RPG. Aqui quem fala é o Caneda. E esse vídeo é bem curtinho, bem rápido, só para mostrar uma dica para vocês de como evoluir rápido os seus personagens bem no início do jogo. Bom, eu estou aqui na Morbrise Mountain, que é perto do lar do... qual é o nome dele mesmo? Kyr, esse mago, o garotinho que é mago e tal. Ele entrou no nosso time no vídeo anterior. E aqui a gente teve o tutorial do monstro raro, que é esse aqui. E ele dá respawn toda hora. Então você pode vir lutar contra ele, né? É bom lutar contra ele nesse início do jogo só para a gente ganhar bastante XP. Ele dá 1000 de XP, o que é bastante, né? O problema dele é que, como vocês podem ver, ele tem 90% de chance de desviar dos ataques. Certo? Então é bem difícil lidar com ele. Eu tenho um truque que é atacar ele só quando ele estiver embaixo aqui, ó. Ele estiver embaixo da bola de neve. Se ele estiver lá em cima se movimentando, ele vai desviar mesmo, não tem jeito. Mas ele tem 90% de chance de desviar, né? Então a batalha demora um pouco por conta disso. Mas quando você acerta, é um hit kill. Ó, 1000 de XP é bastante, né? E ele dá bastante item também. Então vale a pena você vir lutar com ele, ó. A gente já eliminou. O que a gente pode fazer é sair da montanha, certo? E aí, entrar novamente, o monstro vai estar aqui. Então você fica indo e voltando, indo e voltando. Pra evoluir os personagens, é bom nesse início de jogo, beleza? Então, vou ficando por aqui. Vamos continuar com o detonado do jogo no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu.